Fieis fazem via sacra pelas ruas de Macapá. Na manhã desta sexta-feira, 30, feriado da Paixão de Cristo, fiéis percorreram ruas no centro de Macapá para lembrar o trajeto seguido por Jesus Cristo até o Calvário. A procissão da Via Sacra, que integra a celebração da Semana Santa, iniciou por volta das 8h. Divididos em homens e mulheres, os grupos católicos saíram um da Igreja de São José e outro da Catedral de São José. Com as imagens que representam Maria de Nazaré e Jesus Cristo carregando a cruz, os grupos se encontraram na Avenida Presidente Vargas com a Rua Aldilar do Silva, lugar que simbolizou o encontro de mãe e filho. O percurso foi comandado pelo Bispo Dom José Pedro Conti, que durante a caminhada falou aos fiéis palavras de conforto neste momento de reflexão. Ele também pediu mais fraternidade entre as pessoas. Como é tradição da Igreja, fazemos a caminhada que Jesus fez carregando a cruz, para sentirmos, de certa forma, a realidade da paixão do Senhor e refletirmos. A simbologia do ato de Maria é o mesmo que muitas mães têm com seus filhos, que é participar do sofrimento dele. Estar ao lado nesses momentos é um sinal fraternidade e é disso que precisamos, explicou Conti. Ao todo foram percorridas 14 estações, onde em cada uma os fiéis pararam para compartilhar mensagens da Bíblia, rezar e meditar. Em uma das estações mora a Lúcio Vão Nita Eixeira, de 36 anos. Para ela, ter a casa escolhida para fazer parte da procissão é uma honra, mas ela também lembra que é um dia para refletir. A Semana Santa é um período de reflexão, para repensarmos sobre nossas atitudes e relembrar que a passagem e morte de Cristo, a ressurreição dele significa uma vida nova. É uma honra para minha família fazer parte da procissão há cinco anos seguidos, contou a fiel. Para os católicos, esta sexta-feira é um momento de jejum e abstinência. Às 15 horas, os fiéis lembram o momento da morte de Jesus. Este é o único dia do ano em que não são celebradas missas nas igrejas católicas. A programação segue no sábado, 31, com vigílias, e termina no domingo, 1º, com a celebração da ressurreição de Cristo. Tchau! 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 Tchau, tchau.